Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Boxenora Included na nossa base das criações e como vocês puderam perceber, vários ciclos aí se passaram, por quê? Eu estava esperando os duplicantes finalizarem a limpeza total aqui de cima, limpeza entre aspas né, estava a escavação né, as toupeiras estão arregaçando aqui mano, é até perigoso deixar isso aqui assim, nossa quanta toupeira, elas fugiram por aqui, putz mano, elas conseguiram fazer um, nossa eu tenho que, peraí, 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 desmontar isso aqui e fazer outro, elas fizeram um bloco dentro da porta, não sei como filha da mãe fugiram todas deixa eu ver se eu consigo passar o laço nelas aqui caramba tá, não tem problema tá, não tem problema o aplicante dá um jeito aí quero tentar pegar pelo menos a maioria delas nossa, fugiu muito a toupeira vou colocar prioridade alta aqui nessa travação também não, eles não conseguem alcançar as toupeiras olha o tanto aqui aí, vamos fazer a limpa aqui das toupeiras tornando tudo, beleza, ok ahn aí passa o laço aí mano aí, consegui retornar a maioria beleza, se ficar algumas pra fora não tem problema não elas zoaram aqui a parte aqui do que eu tava convertendo o gás aqui, mas eu também não vou mais usar né isso aqui é já era, já converti todo o gás ácido que eu tinha já tem mais um pouquinho aqui, mas é merreca é 3kg por bloco aqui isso aqui não dá pra nada posso até pôr uma bomba aqui e bombear isso aqui mas não é perda de tempo a quantidade que vai gerar ali é é irrelevante é bom, vamos lá tá tudo limpo aqui em cima aqui a gente pode começar já a pensar já na parte hum, isso aqui não era pra ter escavado aqui agora ficou livre aqui eu queria ter deixado ele livre mas tá bom, enquanto eu tiver acesso pro vácuo aqui em cima tá perfeito eu vou fazer aqui já que eu tenho um vulcão nessa altura aqui ele vai atrapalhar a minha a minha construção aqui então vamos trabalhar com blocos de obsidiana nessa faixa aqui ó nessa faixa aqui e aqui a gente vai descarregar o o regolito vou passar uma escadinha aqui pra gente poder trabalhar aqui embaixo pilão tava aqui aqui é onde vai cair o regolito então toda essa área aqui em cima aqui obrigatoriamente vão ser portas ah Marcelo, mas e o foguete? depois a gente pensa nos foguetes por enquanto pronto estamos focados aqui aqui vem até aqui e vai até o canto né porque aqui todas as portas aqui vão fechar pro mesmo lado a gente vai fechar tudo até lá vocês já viram fazer isso não é novidade nenhuma volta aqui qual que é o problema aqui? o problema é que eu já joguei a maior parte do material aqui pra baixo então tem muito regolito aqui mas depois a gente leva pra cima não tem problema a gente faz um esqueminha aqui e leva isso tudo pra cima tá? não tente levar com com o sistema de eles não alcançam aqui se eu fechar né com o sistema de trilhos que senão vai ficar quatro mil ciclos aí carregando regolito deixa eu tirar aqui eles vão prestar outro acesso por aqui também beleza a parte lá de baixo lá dos pokecas que eu ainda não cheguei não tive uma decisão ainda do que eu vou fazer não depois eu deixo isso aqui vou postergar isso aqui mais um pouco vamos mexer hoje com as topeiras mesmo lá em cima ó aqui já ficou no vácuo eu já até fechei essa parte aqui de trás aqui eu já posso até começar a abrir aqui ó começar essa escavação aqui assim ó esse aqui tá que temperatura esse aqui eu tenho que escavar também essas beiradas aqui que é muito quente essas beiradas aqui escava um beleza aqui que tá no alerta amarelo ó o ponto de soltura a beira tá aí arregaçando né vai morrer vai morrer eles estão construindo aqui aqui embaixo a gente vai ter que depois dar conta desse magma e provavelmente o viveiro de topeiras vai ser desse lado aqui eu vou ter que começar já pensar na parte do meu transporte é como eu já tô aqui em cima deixa eu ver a área de ação aqui do telescópio ação telescópio telescópio ele pega essa área que tá mostrando aí pra vocês e a gente consegue ver melhor pega essa área aqui pra ele ter eficiência total tem que ter acesso blocos aí pra cima então o telescópio ele tem que ficar pelo menos aqui ó pelo menos aqui aí a gente começa daqui pra lá aqui essa não tá depois eu vou mudar ali pra gente começar a mexer com o telescópio é nessa parte superior aqui vai ser sistema de portas né vou usar essa porta aqui porque ela eu posso construir ela com metal refinado e meus três metais são infinitos nesse mapa né olha lá de novo eles conseguiram fazer ó sacanagem vou ter que trocar isso aqui por duas portas mesmo vou ter que trocar por duas portas de aço porque quando eles estão excretando ali eles estão soltando dentro da porta tá zoando todo o meu sistema tá vendo ó as coisas vão acontecendo tá de 10 aqui por favor deixa eu puxar pra dentro elas de novo aqui aí beleza vamos lá vai começar daqui e vai até lá no fundo então aqui é tudo porta tá tá isso aqui tá vamos dar uma olhada como é que tá lá o que que tem de bom pra gente faltou um duplicante né ai que droga peraí deixa eu ver se foi algum mod não pior que não foi nenhum mod aí que eu já volto aí beleza retornei já estamos mais ou menos aqui no mesmo ponto deu tudo certo duplicantes já estão laçando ali e levando lá pra dentro de volta aí pegou tudo tá aqui agora pra cidade 9 tem alguém confinado é Renato tá confinado ó entrou aí pra começo de conversa ok eu te tiro daí caramba Renato foi ninja agora hein mano só não pode entrar agora em erupção agora hein olha o tanto de carne que tem aqui em cima não beleza agora nós vamos pra parte das portas então vai começar de lá do canto e vai embora as portas mas depois eu tenho que ainda passar a tubulação o problema de passar a tubulação aqui é que as portas vão ter que começar daqui pra cá talvez ó daqui pra cá porque eu não posso passar a tubulação vou até começar daqui na verdade eu vou deixar esse espaço aqui pra trás fazer a parte da tubulação de plástico essas coisas porque quando as portas começarem a pegar pegar o regolito nelas elas vão passar da temperatura que a porta aguenta então vamos trabalhar com essa porta futurística aqui de ferro mesmo que é o que eu mais tenho e ela vai começar a puxar a partir daqui ó na verdade é a partir daqui eita não engrava de ser tudo isso não até aqui certo? e aí depois eu tenho que intercalar ainda opa isso aqui não dá pra tá aqui ponta isso aqui eu vou desmontar né isso aqui eu não vou mais usar então essa parte aqui sai essa parte aqui sai também isso aqui eu vou... esse termodulificador esse termodulificador por enquanto eu vou deixar ele aqui que ele não... ele tá atrapalhando mas... ah quer saber que se dane montar também essa porcaria ele tá atrapalhando minha subida aqui né a temperatura que tá aqui 113 beleza aqui os duplicantes ok tá ótimo monta isso aqui também e aí eu posso terminar meu layout aqui de subida e descida esse lado e o outro e esse aqui eu vou usar esse vapor pro primeiro... pro primeiro... foguete olha como eles vão olha como eles vão alguém desmonta isso aqui e aqui nessa parte então... eu vou trabalhar ali dentro né então... blocos de obsidiana não, blocos de aço né porque se tomar o impacto do meteoro vai cair em cima da porta são blocos de aço são blocos de aço forçado aqui eu vou deixar aberto que depois eu vou dar uma trabalhada lá dentro né mas... é pros... meteoros que vão cair se caso acontecer acho difícil e aqui eu vou isolar apesar de ficar no vácuo não precisar de isolamento né então não precisa não precisa, não precisa aí beleza aí... esse aqui vai ser a minha subida montar eu só tenho que medir certinho a porta né mas eu acho que deu aqui o tamanho sim porque... cadê? o telescópio ele vai... o telescópio ele vai aqui nessa altura e aí a porta vai colada ali em cima né só que em cima do telescópio não vai porta o tema que eu faço é que o telescópio não vai porta então é aqui mesmo dois blocos pro lado vou marcar aqui só veja isso e a parte de trás também eu coloco uma porta menor ali que o telescópio ele não é igual dos dois lados né ele é dez pra frente se eu não me engano e três pra trás mas... é... a partir dele é cinco pra frente e dois pra trás né não dá pra girar ele, ele é sempre pra esse lado tá aqui é... a escotilha tem quatro pega o tamanho se eu subir um pouco se eu subir um a mais eu tenho... é... eu tenho que deixar ele com um espaço a mais na verdade é aqui ó é um pra baixo tá subindo um estresse aí por aqui a parte aqui por enquanto vai ser assim então... é... vou lá já aqui é... é dois pra trás e três pra frente aqui vou medir de novo porque eu já esqueci o tamanho outra vez acabei de... telescópio... é isso mesmo é isso mesmo, vou deixar com um de altura porque eu coloco uma porta na frente a porta de trás talvez é... quatro tá confinado, confinado tem coisa errada aí não tá largando o traje no chão não né então sim tem quantos trajes aqui? um traje emprega aí, rápido duvido tem de bom pra gente ó... vagalume até que enfim esse eu tava esperando faz tempo hein pra fazer minha criação de vagalume lá embaixo vão ficar aqui as criações de vagalume acho que tem o suficiente tem... tem... tem mais que o suficiente começar daqui a gente vai evoluindo vagalume, vagalume solar vagalume... acho que é azul né coral abissal e... cristal seis coisa assim encheu de... oxigênio poluído aqui tá aqui agora tem que bombear né nossa tem 15 kg de oxigênio como é que entrou tanto oxigênio poluído aqui? é... o dióxido de carbono ainda tá aqui tem que bombear esse oxigênio pra fora levar pra lá de volta fazer com duas bombas e dá um quilo filha da mãe bombear pra cá esse aqui faz o importante é levar pra lá tem fiação aqui pra tudo a bomba já tava até ligada ali quando der tempo eles vêm aqui e constrói isso é... o ideal era não puxar o... o dióxido de carbono né quero saber o que aconteceu aqui ah... tinha água poluída aqui no chão acho que... hum... entendi foi água poluída tá mas a prioridade é lá em cima nesse episódio aqui a prioridade é lá as portas estão fazer todas prontas é essa porta mesmo? não é essa porta Marcelo sua besta essa porta é a que passa o ar é essa porta aqui essa porta tem automação por que que eu não posso usar essa porta? porque o material tá no chão né ela não tá empurrando o material é por causa disso desculpa construí porta errada construí todas e fazer de novo agora droga viu mano aí beleza aí beleza aqui vai agora um reforçada depois a gente vai fazer os foguetes pra cá né esqueminha de sempre aqui a entrada aqui depois tem que trazer oxigênio pra cá também mas começar desmontando essas coisas aqui fazer a parte de cima aqui eu vou fazer andames eu consigo trabalhar nessa parte superior aqui acabar caindo uns meteoros lá embaixo já caiu trocar de porta agora uma porta aqui segurança empurra o problema da outra porta é que ela não ia empurrar os itens tá opa essa aqui é pesada hein e o jogo tá até dando uma pequena travadinha vamos lá vamos tentar deixar esse sistema pronto aqui pelo menos até o final desse episódio caramba caramba tem mais ainda pra ver muito mais eu vou empurrar pra cá e aqui vai ser o viveiro uma abertura aqui e eu ainda nem abri essas portas e relaxo o cão aqui embaixo pra trabalhar ele depois isso aqui eu vou deletar tudo esse magma aqui eu não preciso mexer com esse magma aqui tá nesse canto aqui é energia né eu posso bombear ele depois sei lá mas eu de fato não preciso mexer nele não aí beleza caramba essa porta é muito mais pesada quer ver vamos fazer um teste aqui essa aqui é rapidinho olha aí ó será que é a quantidade de material esse aqui é a sei que é muito mais pesada pra construir essa porta de segurança aqui é a diferença de material entre uma e outra essa gasta 200 e a outra gasta 400 né é mas eu acho que não é isso não por enquanto eu vou entrar por aqui fechar essa parte vai até aqui até aqui tá tudo estranqueiro aqui é se eu abrir aqui agora não peraí posso abrir aqui aí senão vai vazar meu tá vazando né ah que se dane deixa eu vazar isso aqui bom já abri logo tudo elano força computadorzinho força computadorzinho este não caramba parece antigamente pra construir pra construir cano depois quando chegava um certo ponto no jogo era quase impossível aumentar sua malha de cano porque cada cano que construiu o jogo simplesmente frisava eu vou acelerar essa construção aqui ó que eu preciso fazer a porta ali em cima eu quero terminar esse episódio pelo menos com esse sistema das portas pronto certo certo e aí como é que funciona pior que eu não lembro agora por onde que eu tenho que começar porta buffer da ferro mesmo eu sei que é intercalado eu sei que é intercalado vamos lá foi para essa direção né então todos vão para essa direção 3 anos depois 3 anos depois e o vulcão entrou em erupção ali eu vi ele se movimentando ali filha da mãe eu acho que até aqui né e aí volta intercalado o bloco aqui é isso mesmo e aí eu volto intercalando agora outra porta buffer é outra buffer mesmo? é outra buffer só portas buffer que vão nesse sistema vou colocar aqui mas não preciso vou aqui ó e agora é intercalado certo? hummm tá certo é outra ponta de novo a gente ia trabalhar mano com moleza aqui nesse mapa aqui estão muito folgada tem que fazer um sistema de escotilhas acima disso lembrando tá aqui opa tá certo tá certo lembrando que tô ali beleza e acima disso eu preciso fazer ainda o sistema de que vai detonar os os asteroides tá então eu preciso ir para o espaço precisa ir atrás da termita né para trabalhar com o material que aguenta essa essa temperatura que a gente vai mexer aqui vamos lá automatizado ferro também e agora o cabo funciona assim em linha reta dá para copiar aqui né vou fazer um tirar uma foto aqui nada uma ação eita com medo de errar assim recola certinho em cima e só fica os cabos né torou uma bomba ali embaixo em e aquilo é vapor o que aconteceu aqui? tem vapor tem água aqui para isso? acho que tinha gelo no chão né não ia atrapalhar não continuar aqui onde é que estão os cabos e tomou uma coisa errada eu não consigo copiar só os cabos eu consigo copiar automação então o jogo tá até querendo cancelar minha blueprint acho que não tem erro né só em linha reta a gente vai saber se deu alguma coisa errada e copiar de novo e como errar? é os duplicantes não vão conseguir construir o resto porque eles não tem acesso tem mas é uma volta muito grande deixa eu abrir aqui para eles vou copiar aqui mais uma vez então eu espero que eu não esteja fazendo nada errado mas eu tô caindo aqui não tenho a impressão que eu tô fazendo algo errado porque se eles construíram já a parte do não tem como construir por cima de outra construção quer dizer as vezes dá uma bugada e tem né e tá sumindo longe o jogo se perde um pouco é isso e aí eu tenho que colocar lá no final uma porta não para inverter sinal né porta não ela entra aqui porque eu preciso fazer um loop né sem a porta não é complicado fazer um loopzinho tem que ter um sinal que vai inverter isso aqui chegar aqui ele pulta aqui o riozinho vai dar o sinal para porta não e a porta não vai mandar lá para o primeiro de volta isso é muito legal de fazer o problema é que você precisa de uns materiais um pouco avançados para fazer isso aqui certinho né a termita aqui ó tá vendo pronto aqui ó tá pronto vou dar um cais aqui que eu quero ver isso aqui opa é só construção eu quero ver isso aqui pronto nesse episódio ainda é que dá tempo não acho que vai ficar para o próximo mesmo então limba lá vai os duplicantes morrer de novo né e pronto beleza tá funcionando já só falta um cabo só é que tá aqui a coisa tá com 5 segundos então demora um pouco né para acontecer a coisa aqui então o que a gente tem que fazer a gente tem que entrar aqui no modo de visualização aqui pegar esse bicho aqui e colocar ele sei lá para um segundo ou até menos e copiar as configurações e copiar para todos os outros e a gente vai ter um vassourão gigante e vai varrer todo o regolito com um ponto só pronto tudo um segundo pode diminuir isso mais também aí ó tá empurrando já alguma coisa ali ó esses itens todos aqui ó vão cair tudo lá na frente ó um vassourão não pode fazer muito rápido tá porque se você fizer muito rápido esse fechamento aqui pode dar uma bugada e o item pode ficar preso dentro da porta ou então pode ir para cima da porta tá então tipo evita de colocar muito baixo o time da porta vamos finalizar aqui o vídeo já aproveitar que varreu tudo esses itens vão cair todo aqui ó pronto perfeito tá varrido já aí o loop olha lá inverteu abriu de novo e volta fechando perfeito como o delay é só na a o delay é só no como é uma porta buffer né o delay é só na entrada então ela demora para fechar né mas para abrir ela abre instantâneo então não tem delay para abertura por isso que ela abre tudo de uma vez daquele jeito rapidão se fosse porta filtro ia ser ao contrário né ela ela demoraria para fechar mas na abertura seria rápido demoraria para abrir mas no fechamento seria rápido beleza então tá pronta aí nossa vassoura para alimentar as topeiras esse viveiro aqui ele vai passar daqui para cá a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau